O que é que eu quero enfatizar aqui? Nós trabalhamos de um bocorrote que nós temos de tratar O mundo é que nós temos de preencher Que nós temos de cortar o gasto Não é? Nós temos de procurar também para dentro E o departamento aqui Também E o cortamento de gasto Está contando para nós também Nós temos de ter uma banda, bailarín Um grupo de como 12 gente Que supostamente tem um bom marketing Tudo para roubar Mas a realidade está Que nós não temos de ter tanta gente Para pôr Para buscar um placar para a roubar No caso, nós temos de ter um ministro de turismo Há seu trabalho Para representar a roubar O que eu quero é Atá-lo para mandar Seu manager de parte de cruxê Para mandar um grupo assim grande De gente para acompanhar De um festamento De duração de quase um semana Se nós não está equivocando Para buscar um placar Eu quero que o momento aqui Se não está aceitável E eu quero que nós temos de mandar um mensagem Para a roubar completo Para que nós começamos a fazer mais Eficiente De nosso manejo financeiro Nós começamos a abordar de maneira Ata Para que nós 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 Não tenha espaço para nós Nós somos inteligentes E o mensagem aqui Nós que manda Para que nós 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 Que nós